oi pessoal tudo bem quero deixar mais uma dica pra você é você que tem buscado trazer leads para sua página buscar leads para seus campanhas você tem seu produto tem buscado leads de todas as formas tem buscado trazer leads para seu produto para sua empresa então a dica de hoje o que eu dou é você fazer é você fazer campanhas através das suas da seus nichos através das suas redes sociais então essa é a dica de hoje né de que forma você vai fazer essas campanhas eu costumo dizer que aqueles que têm um produto ele deve valorizar o seu produto então a campanha que você vai fazer é através de divulgar essa campanha nas redes sociais ou seja divulgar o seu produto fazer uma campanha em cima do seu produto fazer uma campanha ou seja fazer uma ação motivar as pessoas para que elas tenham interesse em olhar e ver o seu produto em ver aquilo que você está trazendo para aquelas pessoas para os leads ao qual você tem interesse e você tem que fazer uma campanha uma campanha né eu diria assim não precisa ser uma campanha muito forte precisa você empregar né vamos dizer assim muito tempo muito tempo entre aspas né o tempo que eu digo é no sentido assim de de só naquela só naquela naquela a sua página não empregar muito tempo sim no sentido de você diversificar ou seja a diversidade a sua campanha você diversificar não ficar não parar só numa página não condicionar a campanha a sua campanha só no local só numa página né da rede social não a diversidade ou seja o investimento que você vai fazer de trazer o líder é você diversificar né eu diria assim a diversidade da sua campanha aí sim aí o emprego que você vai dar com relação ao tempo vai agir dessa forma aí de você diversificar né a sua campanha se você fizer uma campanha com relação a um produto você diversifique ou seja procure espalhar o máximo né é como a visão no farol você amplia né daquele farol aquela 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 visão do farol como aquela a luz do farol que vai adiante e e vai muito além ou seja não fica só ali na margem não fica só ali próxima ao ao farol mas vai muito mais adentro né adentro do mar vai buscar eu diria assim os peixes grandes lá em alto mar né a meta lá em alto mar então a ágil dessa forma certeza você vai atingir as suas metas então fica no abraço Raimundo Pereira visite aí o conexão digital né e os vídeos a qual estou divulgando um abraço